Quero sentir De tal maneira Que eu te sinta Emaranhada Nos meus braços Como a serpente Que se enrosca Na madeira Quero sentir-te Arquejante De desejo Toda ternura No delírio Do calor Tocar teus lábios Com os meus Num longo beijo E eternizar O nosso grande amor Quando de ti me afastei Hoje faz um mês Juro Não imaginei Quanto ia sofrer Uma intriga qualquer Uma dúvida Talvez Fez Fez-me pensar Trinta dias Que podia Te esquecer Ai, mas agora Que estás Novamente Em meus braços Quero pedir Teu perdão Se acaso te ofendi Me dar-te um milhão De beijos E outros tantos abraços Recuperar num só dia Trinta dias de amor Que perdão Que perdão Que perdão Lisboa Quanto de amor Viz Trinta dias Olives El casal